Paga oche! Paga oche! Paga oche! Sem orgulho! Pai ver o traíso! Se alguém aqui tiver alguma coisa, pra não ter um outro eu tenho que falar agora! porque depois é a mesma semana. Se eu não conseguir isso agora, é fornado a palavra. Tem esse jeito? Vem aqui... Vem aqui! Vem aqui! Eu só vou o ando... Ah tá. O que que você quer ver o acontecimento? Esse que é o concorrente? Vem! Meu E-mail, não uns! É que eu vi esse aqui. É meu filho, ó! É isso! O que é isso? Olha a corda! Aleluia! Olha a chuva! Olha o fogo! Olha o fogo! Láluia! O que é isso? O que é isso?